Bairro do Madureira O trem corre no trilho da central do Brasil Incluindo paixão antiga com aquele beijo quente Que eu ganhei da sua amiga e o que que deu? Funk na cabeça E o que que deu? Funk na cabeça Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Jacarezinho, avião Jacarezinho, avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada vai ficar aqui fora Dê no New York Times A feira de Acari é um sucesso Tem de tudo É um mistério Dê no New York Times Dizem que cabra um descobriu a filial Dizem que cabra dois tentou e se deu mal Amor, amor Lá na rampa mandaram avisar Que todo o dinheiro será devolvido quando o setembro chegar No envelope azul indigo No envelope azul indigo No envelope azul indigo Chama o síndico Tim Maia Tim Maia Tim Maia Tim Maia Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil Alô, alô, W Brasil A central passando pela mangueira Dando a volta na pafuna E chegando em Madureira É lá que o samba rola de primeira É lá que o samba rola de primeira Alô, alô, Tia Leia Se tiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô, Tia Leia Se tiver ventando muito Não venha de helicóptero Alô, alô, Tia Leia Alô, alô, telefonista Me desperte às 7h15, por favor Rádio Pax Às 9h30 Senão o bicho pega Eu também quero graves, médios e agudos Porque senão eu vou chamar o síndico Jacarezinho Avião Jacarezinho Avião Cuidado com o disco voador Tira essa escada daí Essa escada pra ficar aqui fora Eu vou chamar o síndico Tim Maia Meu amigo Tim Maia